Esta doce garota vai te mostrar que nem todos os anjos têm asas. Cuidado com o anjo, em breve, no SBT. Em abril, você vai descobrir que nem todos os anjos têm asas e que alguns são muito levados. Cuidado com o anjo, estreia em abril, no SBT. Em abril, uma garota com um grande coração e muita disposição para a vida. Assim é Malu. Ela cresceu em um orfanato, de onde fugiu antes de completar 15 anos. Vivendo nas ruas, sofreu traumas, mas nunca perdeu o brilho nos olhos. E o destino colocará pessoas maravilhosas em seu caminho, além de um grande amor. Cuidado com o anjo, estreia em abril, no SBT. Em abril, Cecília carrega um trauma do passado. Vivo atormentada pela dor de ter abandonado minha filha e não ter voltado a saber dela. Mas uma armadilha a impedirá de saber a verdade. Você não estava louca para beijar e abraçar a sua filha? Enquanto sua verdadeira filha... Então, eu posso trazer? Ah, hoje mesmo, se você quiser, João Miguel. Está muito perto. Cuidado com o anjo, estreia em abril, no SBT. Em abril, ela já te conquistou com seu lado rebelde. Agora, a estrela Maitê Perrone está de volta para viver a doce Malu. Uma garota com um grande coração e muita disposição para a vida. Ela vai te mostrar que nem todos os anjos têm asas e que alguns são muito levados. Cuidado com o anjo, estreia em abril, no SBT. Dia 1º, João Miguel passou por uma tragédia. João Miguel, nós vamos morrer! E sofre com a dor da perda. Já convenceu de que não teve culpa da morte da minha filha? Sua vida se transforma quando Malu cruza seu caminho. Estou completamente apaixonado pela Malu. Mas para viver esse amor, ele terá que enfrentar muitos obstáculos. Tira essa horrorosa da minha casa! Cuidado com o anjo, estreia dia 1º, 3h15 da tarde, no SBT.